Prontinho. É diferente do de antes. Porque eu percebi que tinha uma falha na velocidade 8, então eu reformulei a matriz extracelular e... Velocidade 9. Sabe o que dizem. A nona vez é mágica. Oi. Oi, Iris. Você tá bem? Tô. Eu só tô preocupada com a hora. Não se preocupe. Vamos voltar antes de fecharmos o portal. É... Na verdade, eu vim pra falar sobre outra coisa. Claro. O que foi? É sobre o meu novo editor. Ele quer que eu escreva um artigo falando que o Flash não foi capaz de proteger Central City do Gilmante. Sério? É. Eu queria escrever um artigo sobre você em vez disso. Alguma coisa pra acalmar as pessoas até o Barry voltar. Olha só, Iris. Eu não sei se essa é a melhor ideia. Eu acho que se as pessoas soubessem que alguém pode proteger elas, isso... isso ajudaria. Você pode pensar nisso? O que é isso? O alarme tá acionado? Sim. Nem pense em fugir. Tem um novo Flash na cidade. Você sabe? O com um capacete brilhante. Não é o velocista que eu esperava encontrar. Mas vamos ver se ele é rápido mesmo, Central City. É da velocidade nova. Jay, não sabemos quanto tempo vai durar. Não temos tempo pra descobrir isso. Mais um pouco pra fazer isso. É, porém... Pode ter tempo pra descobrir mais que nem de as coisas são capazes. Mais umiejume para poder jogar. Vai jogar. Existe muito bem lá. Existe muito bem lá. Que vai jogar em seguas! E acaba por poder jogar em seguida. É isso, porém, mas não sai. É verdade. Não tem mais, é verdade. Unidade poética. É escolha. É uma equipa e minha Generosa. O que é isso? O que é isso? Jay! Eu estou bem. Isso exigiu muito de mim. Mas eu me senti bem. Isso foi incrível, Jay. Muito obrigado. Eu cheguei a me surpreender. A Caitlyn merece o crédito. A velocidade 9 deu certo. É, ainda tenho que fazer uns testes. Iris, quanto à entrevista... Olha, eu acho que tem tudo que preciso. Ótimo. Porque eu preciso de um cochilo. Gente, eu vou lá pra baixo.